Teus dedos tocam meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É por esta hora Estou nascendo Adorarei Espírito Santo Fogo suave e abrazador Dos seus filhos e da alma Adorarei Espírito Santo Fogo suave e abrazador Dos seus filhos e da alma Meus olhos cantam a chorar Arrepentida Ovelha fugida Querei mudar Aparece um canto que eu te dou Com as palavras Salvos Os seus filhos e da alma Se deita de amor Adorarei Espírito Santo Fogo suave e abrazador Dos seus filhos e da alma Adorarei, Espírito Santo Fogo suave abraça a dor Nosso bendito alma